Eu nasci em um recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espinão O cercado pra parto ao bezerro, ia ao lado um grande e um mangueirão No pomar tinha um forno de lenha, que ia para todos os baios mandar O coberto pra guardar o pilão, ia as tralhas que papai usava De manhã eu via no paiol, com espiga de milho eu pegava Demolhava e jogava no chão, e onde estante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro junta de bois de primeira Quatro canta, dezesseis canzins, encostado no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os boloís, eu na frente abrindo as cordeiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes facetas cercado Precisamos de ter a propriedade, para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou com a união, e acabou o senhor reino encantado Hoje ali só existem três coisas, que eu tenho ainda no meu fim A tapera velha de sabada, e a figueira acendando pra mim Eu moro último, mas vou saudar-me, deu um tempo ao que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi E aí O achara E aí Au-ru A